Bom, então nós estamos hoje com a satisfação e com muito orgulho de apresentar aqui um novo parceiro do Cruzeiro Esporte Clube como patrocinador, que não é um parceiro, que é um parceiro especial, vamos dizer assim, porque ele também faz parte de uma sociedade, de uma parceria com o Instituto 5 Estrelas, que é uma iniciativa, um instituto, como vocês se lembram, é uma iniciativa ligada ao Cruzeiro, uma iniciativa do presidente Wagner, que tem como objetivo principal desenvolver cidadania através da educação, formando cidadãos, sobretudo crianças e adolescentes no estado de Minas Gerais inteiro, e a oportunidade de trazer o vínculo com a educação é fundamental, é o primeiro clube brasileiro que desenvolve uma parceria deste nível, de uma parceria, uma sociedade com a universidade, para que todo recurso, ou parte do instituto, oriundo dessa parceria, seja investido no desenvolvimento humano e na cidadania de crianças e adolescentes, seja crianças e adolescentes que praticam esportes, que são levadas a praticar o esporte e atraídas pelo futebol, que a gente sabe que atrai muito, e seja também outras iniciativas sociais que o Instituto vai desenvolver parceria no estado. Nesta oportunidade, naturalmente, a Unicor, que é a grande parceira do Instituto, e criou a Unicor Cinco Estrelas, está aqui a logomarca, a Universidade do Cruzeiro, exatamente para que esta estrutura, esta base da educação, ela possa nos apoiar nisso, uma universidade com conceito 4 no MEC, um excelente conceito, de 1 a 5, uma universidade de ponta, com dezenas de cursos e com um reconhecimento nacional. Portanto, é um grande parceiro que o Cruzeiro e o Instituto conquistou, e o Cruzeiro agora conquistando como patrocinador. Naturalmente, nós estamos lançando aqui um patrocínio, a universidade passa a partir de agora a receber, já a partir de setembro, receber as inscrições para o vestibular do curso à distância, do EAD, e todo cruzeirense, quanto mais aluno essa universidade tiver, mais recurso o Instituto vai ter para investir no social, e mais recurso a universidade vai ter para patrocinar mais e mais o Cruzeiro. Eu queria dar a palavra para o diretor-geral, para que ele possa se manifestar também um pouco sobre essa parceria. lançamento desse projeto, que nasceu do ENDEA Brilhante, do presidente, de unir educação, esporte, lazer e ação social. Com isso, a universidade conseguiu desenhar um grande projeto, que é único no país, e que tenho certeza que vai expandir para o mundo afora, Marco Antônio, que é a sociedade entre uma universidade e um clube de futebol, visando levar o ensino à distância de qualidade, de alta performance, para alunos, atletas, e para os torcedores, e não torcedores também. Porque o ensino e o esporte não têm fronteiras, presidente. Indiferente, o clube, Apesar que o Cruzeiro é um dos clubes mais importantes do Brasil, que são um dos mais importantes no mundo hoje. Tenho certeza, Marco Antônio, que é um projeto duradouro. O foco da universidade é investir alguns milhões nesse projeto, porque acreditamos no tamanho do Cruzeiro, no tamanho da paixão do cruzeirense. E já começa agora em outubro. Na verdade, no lançamento do Instituto, já começou um movimento muito grande quanto a essa novidade no Unicórcio dos Estrelas. Mas, na verdade, agora em outubro, já começam as inscrições que serão ofertadas em alguns polos em Minas Gerais. Esses polos oferecerão entre 18 e 20 cursos semipresenciais, que são os cursos híbridos, e os cursos à distância. Onde alguns cursos, como fisioterapia, educação física, biomedicina, serão utilizados dentro das estruturas do Cruzeiro. Ou seja, cursos de alta performance. Alunos do curso de educação física poderão participar, de fato, junto com alunos de fisioterapia, do que tem de melhor estrutura no país, que é o que tem dentro dos CTs e dos clubes do Cruzeiro. Queria agradecer imensamente a diretoria do Cruzeiro, a pessoa do Marco Antônio Laje, do presidente, pela essa brilhante ideia, por essa aposta. E tenha certeza que a aposta da universidade, que é uma universidade de 50 anos, e a entrega vai ser muito maior do que as expectativas de você, presidente. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos pelas palavras. Obrigado, mais uma vez, à imprensa que tem nos apoiado. De fato, hoje é um marco histórico na história de um clube de futebol brasileiro. Pelo pioneirismo do Cruzeiro Esporte Clube, que vai dar bolsa integral, inclusive, para todos os atletas da base que completarem o segundo grau. Nós, hoje, já damos às crianças acima de 14 anos um estudo fundamental e o médio. Aqueles que formarem e continuarem e forem atletas do Cruzeiro terão bolsa integral nas matérias que, naturalmente, eles optarão. O Instituto Cinco Estrelas, que vocês que acompanharam o lançamento, de fato é um grande sonho nosso, que, junto com o Cruzeiro Esporte Clube, vai proporcionar a essa sociedade na qual nós estamos inseridos a devolução daquilo que vocês nos dão, que nós damos. O clube de futebol, como nós já falamos, ele é um catalisador de ideias, de pessoas, de cidadania. Ele traz alegria. Dentro desse grande teatro, que é o nosso globo, nossa vida, o futebol é um dos mais representativos pela quantidade de espectadores que ele traz. ele, sozinho, num jogo, ele consegue transformar um teatro para mais de milhares de pessoas que, normalmente, teriam que ficar um, dois anos indo num teatro para assistir uma peça. Então, o que nós fizemos? Vamos trazer, junto com todo esse espetáculo, aquilo que nós mais carecemos no país. Nós somos pobres de recursos, de educação, e quem mais melhor do que um clube de futebol, como a universidade, que é a Unicor, e hoje nós estamos criando a Unicor Cinco Estrelas, a Universidade do Cruzeiro Esporte Clube. Nós vamos dar à sociedade a formação de que eles desejam. O pioneirismo está em que nós vamos, a todos os nossos atletas, nós vamos manter uma bolsa integral. aos nossos associados, aos nossos sócios torcedores, e que vieram até o final do ano participarem da universidade, terão um desconto de 50% em suas mensalidades. A partir do ano que vem, 2019, nós continuaremos a dar o desconto, que é grande, mas cairá para 40%. Então, aqueles sócios torcedores, as quais nós estamos chamando agora, venham para o Cruzeiro. Vocês, além de participarem com o engrandecimento do clube, vocês vão ter vantagens palpáveis para o bolso, seus, afinal, vocês vão ter retorno, retorno positivo. Nós estamos falando em retorno positivo. Então, eu conclamo a todos os torcedores, adeptos do Cruzeiro Esporte Clube, e, como nós vamos expandir essa universidade pelo Brasil inteiro, a qualquer outro cidadão que venha e pretenda se instruir. E, como exemplo, nós vamos trazer aqui, o Léo está aí, vai ser o primeiro atleta que vai participar desse empreendimento. Ele vai ser o exemplo de um atleta que terá a oportunidade de participar desse grande projeto. e daremos também a um dos nossos expoentes do nosso sub-20, já está no sub-20, não é, Marco? Excelente. Marco Antônio. Ele vai obter uma bolsa integral de estudo. Será, vamos dizer, o lançamento, a pedra fundamental daquilo que nós falamos e prometemos à sociedade mineira e brasileira. Muito obrigado a todos. Estava dizendo para o Marco Antônio ali que ele vai ser o atleta exemplo da base e que todos vão ganhar, como disse o presidente, só reforçando, o Instituto Cinco Estrelas, junto com a Unicor Cinco Estrelas, está concedendo bolsa integral para todos os atletas da Toca 1, da universidade. Isso é o primeiro clube no Brasil a tomar uma atitude desta. É pioneiro no Brasil, um clube de futebol, conceder, através da parceria com a universidade, conceder bolsa integral para os atletas da base, para que eles, depois de cursarem, eles que já cursam o Rui Barbosa lá, eles estão estimulados, eles sabem que ele tem um percurso, continua. Eles podem fazer a universidade, porque vai estar garantida a bolsa integral para eles. Eu estava dizendo para o Marco Antônio agora há pouco que ele tem a responsabilidade de representar os meninos da Toca 1, e que a cada semestre as notas dele vão ser divulgadas para a imprensa. Eu queria que o Léo e o Marco Antônio também se manifestassem. Boa tarde. Primeiramente, eu acho essa atitude fantástica, onde eu estive lá no lançamento do Instituto Cinco Estrelas, que foi fundada essa parceria com a Unicor. É uma iniciativa fantástica onde pode beneficiar outros jovens, na questão também da educação, pessoas carentes, crianças carentes, jovens, que estão em situações precárias. e isso é fantástico, onde eu abraço totalmente, eu faço parte de alguns projetos e gosto muito disso. E agora, com essa parceria Unicor com a universidade, disponibilizando aos atletas e também jovens, ao estudo, à educação, isso é fantástico. Para mim, é uma oportunidade muito grande poder estar fazendo também essa faculdade. Já tive a oportunidade de iniciar uma faculdade, infelizmente, pela correria, às vezes, dos Jogos, não conseguir concluir. Mas, quem sabe, agora, dessa vez, com essa parceria, a gente consiga concluir os estudos. Nessa Copa do Mundo, teve alguns exemplos bons a respeito disso, dessa educação. Foi a seleção da Bélgica. Eu estava vendo uma matéria em relação à seleção da Bélgica. O próprio Lukaku fala seis línguas diferentes. O company tem mestrado. Então, são jogadores e uma geração que cada vez mais tem se aprofundado nisso, tem se intensificado nessa questão intelectual, nessa questão de educação, futebol, entre os jogadores profissionais. Isso, com certeza, vai ser uma crescente muito grande para o futuro, desse incentivo com o Cruzeiro e com a Unicor também para esses jovens que vêm se aprofundando ainda mais, sabendo que as questões intelectuais são excelentes, importantíssimas para o nosso crescimento. E, para mim, é uma oportunidade muito grande. Eu quero aproveitá-la de todas as maneiras. Eu agradecer também essa parceria de poder fazer faculdade, estudar. Claro que o nosso primeiro objetivo é jogar futebol, a gente sabe disso, mas que a gente conquiste outros níveis intelectuais, aprendizado, educação. Isso é exemplo também para os jovens, para as crianças, que muitos jovens e crianças assistem aos jogos de futebol e para que eles possam ter um exemplo também de quão bom e quão importante é estudar, quão importante é ter uma educação, ir na escola, estudar, ter esses incentivos. Para nós, tem sido de grande valia, de grande importância. Eu procuro sempre aproveitar essas oportunidades e agradecendo mais uma vez ao Cruzeiro e à Unicor também para essa parceria. Administração. Marco, você. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Cruzeiro, a todos que estão aqui presentes, pela oportunidade, de estar aqui falando um pouco e agradecer principalmente pela oportunidade que o Cruzeiro está dando. Como o Léo disse, claro que nosso principal objetivo é nos formar como atletas, como jogadores profissionais, mas o Cruzeiro se preocupa tanto nisso quanto na nossa formação escolar, na nossa formação como ser humano. E eu passei, meus últimos quatro anos, terminei meu processo escolar no Rui Barbosa, que já é uma parceria do Cruzeiro, uma escola particular dentro do clube. e agora com essa parceria com a Unicor, cinco estrelas, o Instituto Cinco Estrelas, são novas oportunidades para mim e para todos lá da base de estar concluindo o ensino médio e já tendo a oportunidade do ensino superior, da gente se dedicar também aos estudos. É uma oportunidade muito bacana e agradecer a todos pela parceria. e é isso. Ok. Eu vou convidar o presidente, o Leandro Rodrigues e o Túlio, são diretores da Unicor, para assinar esse contrato de parceria que estampa a marca da Universidade Cinco Estrelas nas costas da camisa do Cruzeiro até o final do ano, com possibilidade de renovação, se Deus quiser. Agora estamos abertos para perguntas. Ah, não, claro, claro. Vamos apresentar a camisa com o novo patrocínio já no jogo de amanhã contra o Santos. Muito bem. Pessoal, eu só pedi que esse termino é para o Léo, que a gente vai fazer depois. O Marco, um tempo, precisa sair rápido? Obrigado, Marco. E a noite é a primeira aula, viu, Marco? A noite. Bom, eu vou te perguntar, senhor diretor, esse projeto é o mesmo daquele que tinha o vôlei, certo? Não, é um pouco diferente, porque esse projeto... Não, eu estava assim, é o mesmo, vem do vôlei para o futebol. Não, na verdade, esse projeto nós construímos junto com o Cruzeiro, que ele é voltado simplesmente para o ensino à distância, não envolve o presencial, e é uma plataforma que é uma sociedade entre a universidade e o Cruzeiro, onde os recursos do Cruzeiro são revertidos para o Instituto e revertidos para os patrocínios e os investimentos do Cruzeiro. E a parte da universidade para os investimentos tecnológicos e de estrutura da própria universidade. Então, entre esportes e clubes, não só de vôlei, de futebol, fizemos um grande estudo, não é, Marco Antônio? Não é inédito. A visão, então, é que o esporte é o melhor caminho para tudo, para a educação. O esporte é o melhor caminho, não só esporte. O Léo foi brilhante na colocação dele. Na Copa do Mundo, a gente teve uma aula de que é ter educação e o que não é ter educação. E a gente acompanha isso no Brasil também. Então, os nossos atletas precisam ser preparados, não só no campo de futebol, mas no ambiente educacional, no ambiente cultural, porque hoje nós temos um aluno da base que está aqui, um aluno, que é um atleta da base que está aqui, mas no dia da manhã ele pode estar em Barcelona, ele pode estar na Europa, nos Estados Unidos, ele precisa estar preparado para o mundo. Ele não pode ser simplesmente mais um jogador de futebol. Ele tem que ser o jogador de futebol. E essa é a ideia da Unicórcio 5 Estrelas, não só para os atletas, mas para aquele que vier a estudar na Unicórcio 5 Estrelas, estar preparado e unir a paixão em realização dos seus sonhos. Quando a gente entra para uma universidade, a gente geralmente quer realizar os sonhos. Nada melhor que realizar o sonho aliado à paixão. Boa tarde. Duas perguntas em uma. A primeira é se vocês podem revelar o valor desse patrocínio. E a segunda é, como a Unicórcio é uma parceira do Instituto 5 Estrelas, se parte do dinheiro desse patrocínio será destinada aos projetos desenvolvidos pelo Instituto? Não, é só... Os valores têm uma cláusula de confidencialidade, normalmente são cláusulas contratuais, mas eu posso dizer que são valores relevantes. Eles cobrem... Digamos que eles melhoram, inclusive, aquilo que nós tínhamos nas costas quando a Caixa estava fazendo as duas partes, frente e costas. Então, é um valor que, proporcionalmente, ele é até maior do que aquilo que a Caixa pagava pelas costas. Depois, sim, todos os recursos oriundos da parte do Instituto 5 Estrelas serão totalmente revestidos para os custos de operação do Instituto e para os projetos sociais, que são bastante ambiciosos para a gente fazer, de desenvolver os projetos no Estado de Minas Gerais inteiro. todo o lucro. Por isso que o apelo que a gente faz ao torcedor cruzeirense, ao se amatricular, ao se inscrever na universidade, ele tem três vantagens fundamentais. A primeira vantagem é que ele vai estudar mais barato. Ele tem um desconto de 50% até o final do ano, quem se inscrever agora, e a partir de 2019, 40%. Então, ele vai conseguir fazer um curso de alta qualidade, com o menor preço do mercado. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda, que vai estar ajudando o time do coração, o Cruzeiro. Porque os recursos, quanto mais recursos, quanto mais matrícula, quanto mais crescer esta iniciativa, mais a Unicosta 5 Estrela vai investir no Cruzeiro. seja em patrocínio, seja em investimento na base, como, por exemplo, as bolsas. Uma bolsa dessa custa em torno de 15, 20 mil reais, por aí, não é? Cada bolsa. Então, os recursos serão investidos no Cruzeiro. E, terceiro, ele vai estar contribuindo com a sociedade, com a formação social e com a cidadania, com os projetos sociais. Então, tem motivo de sobra para que o Cruzeirense realmente abrace e opte pela Universidade de Cinco Estrela, mesmo se ele estiver estudando em outra universidade hoje. Então, acho que até a migração ele deveria pensar, até numa migração, se ele hoje estiver matriculado numa universidade à distância, IAD, se ele pensar na migração, ele vai estar usufruindo de três vantagens. Duas, uma pessoal, uma para o Clube do Coração e outra social. Marco Antônio, boa tarde. Primeiro, parabéns a todos pela iniciativa. Eu queria perguntar se, diante dessa parceria, algum outro jogador além do Léo já manifestou o interesse de desenvolver um curso superior dos profissionais. Não, porque a gente está lançando aqui hoje, mas depois que eles lerem a matéria de vocês, vai ser unânime na parte da tarde, entre hoje e amanhã. Eles vão se informar sobre tudo através de vocês, mas é claro, brincadeira à parte, a escola está aberta a todos, eu acho que o próprio Léo entre os colegas aqui do profissional e o Marco Antônio na base, eles vão estar estimulando os atletas a acompanharem e a seguirem este caminho. Agora eu queria pedir a licença aproveitar a presença do presidente aqui e fazer uma pergunta para o Wagner. Até pedir licença a todos, porque é uma pergunta sobre o jogo de amanhã. A Copa do Brasil é um torneio que vale muito dinheiro, o Cruzeiro está aqui anunciando um patrocínio importante, e se o Cruzeiro passa ganha 6 milhões e meio para o cofre. A diretoria conversa isso com os jogadores sobre a importância financeira de vencer um jogo também nesse sentido, presidente? Está implícito. Os jogadores, nós todos, temos plena consciência do valor de cada partida, principalmente essas partidas que nós chamamos de mata-mata, é ganhar ou ganhar. Eles sabem que nós ultrapassando as fases, cada fase, que não só os resultados serão melhores, como também não é só monetariamente, eles pensam o seguinte, um jogador quer vencer, quer ser campeão, então está dentro dele, e isso é que é a coisa mais importante, além do dinheiro, você ter aquela vontade de vencer, e isso a nossa equipe tem demonstrado que na hora que pisam nos gramados, eles viram leões, verdadeiros leões, eles lutam de uma maneira excelente, isso a gente tem que considerar. Não precisa de falar com eles, ele já está imbuído dentro da índole deles. aí aproveitando isso, o que pode nos ajudar, ajudar ao Cruzeiro, é o público, é o torcedor comparecer no campo, isso só, não traz incentivo para os jogadores, como aí sim, você tem uma performance melhor financeiramente, isso nos ajuda, então nós pedimos aos torcedores cruzeirenses que compareçam em março amanhã, não só para incentivar os jogadores, como para ajudar o clube que é do coração de todos eles, esse ponto é muito importante, então peço que venham todos, vamos comparecer, vamos torcer. Lembrando que já tem mais uns 10 mil ingressos para vender ainda para a quarta-feira, e também, não é presidente, contra o Flamengo na quinta-feira de manhã já vai abrir. A partir de quinta-feira a gente já começa a vender os ingressos para o Flamengo, que é uma outra torneio de uma importância excepcional, uma nos traz o nome nacional e um poder financeiramente talvez seja o melhor retorno possível e a Copa Brasil. Mas a outra é a Libertadores, é que dá a importância internacional que o Cruzeiro tem e vem, já adquiriu e pretendemos, como eu disse, chegarmos a um título único que o Cruzeiro ainda não tem, que é o de campeão mundial. Isso é um objetivo nosso, a gente tem sempre falado nisso e todas as vezes que eu persigo um sonho, eu corro atrás e acabo conseguindo. Um deles foi esse do Instituto Cinco Estrelas, que é um sonho meu antigo e estamos conquistando agora, concretizando. Então, vamos lutar para que nós sejamos campeão da Copa Brasil e campeões mundiais. Naturalmente, nós temos um outro torneio que é um pouco mais demorado, mas vamos chegar juntos, vamos disputar também com a mesma garra, com a mesma gana, o campeonato brasileiro. Marco, eu queria saber de vocês, do Cruzeiro também, qual que é o balanço em relação à questão do sócio torcedor, vocês que tinham uma meta, até o Itaí falava muito em relação a isso, como que está sendo esse processo, vocês já conseguiram chegar nessa meta e esses patrocínios também que o Cruzeiro tem adquirido, a gente até contava aqui antes, pelo menos uns 10, isso aí já dá também um retorno financeiro maior dentro daquilo que o Cruzeiro planeja ainda para essa temporada, a questão financeira que muito se fala também do clube? É, claro que podemos muito mais, mas o patrocínio 2018, não é, Robson? Acho que já vai superar 2017, né? e o sócio do futebol também é uma plataforma que a performance dela pode ser muito maior e em breve nós estaremos lançando um novo formato, uma nova, melhorando, na verdade, não estamos lançando um novo, nós estamos melhorando aquilo que já é bom, mas sobretudo, como disse o presidente, oferecendo muito mais vantagens ao torcedor, né, do estado inteiro, então, em poucas semanas vocês serão convidados para a gente apresentar esse novo produto, esse produto melhorado, ainda mais melhorado, com foco principal em vantagens, além dos benefícios de ir ao estádio, não é, e todos os benefícios na educação, hoje mesmo nós já estamos anunciando aqui, com a Unicor 5 Estrelas, um benefício adicional para o sócio do futebol, não é, o sócio do futebol terá 50% de desconto para estudar, em uma universidade, então, se a gente imaginar que o ticket médio é o que, 300? 350, 400 reais, vai pagar metade disso para fazer um curso superior, então, se ele tem 20 mil reais o custo médio para poder se formar na universidade, ele vai ter metade disso, ou seja, só o benefício para quem estuda já é maior do que a mensalidade que ele paga para o sócio do futebol, para ser sócio do futebol, além do benefício de ir ao estádio. Então, em breve, vocês vão estar sabendo de todo o pacote, que é muito mais do que isso, então, o benefício que o sócio, o torcedor, vai ter, além de ir ao estádio, ele vai ser muito mais do que a mensalidade que ele paga, às vezes, até cinco vezes mais. Então, é o seguinte, ele vai ao estádio de graça, no final das contas, ele vai ao estádio de graça, ele vai chegar a essa conclusão. Portanto, mais... Não é só o estádio de graça, ele vai ter o estádio de graça, ele vai ter um retorno monetário, financeiro, Ainda vai ser vantajoso para ele. É isso aí. Então, a nova matemática, a nova fórmula do sócio do torcedor, além de garantir tudo o que ele já tem hoje de bom, ele vai ser muito melhor. Então, isso, naturalmente, para falar da meta, com isso, nós vamos fazer uma campanha e vamos acelerar a partir do segundo semestre, a partir de agora, a partir de setembro, e aumentar o número de sócios no Estado inteiro. Não, com a nova... Porque o presidente sempre fala, olha, o sócio do torcedor, na modalidade, no modelo atual, ele está sempre limitado ao tamanho do estádio. Então, nunca passa-se de 100 mil, no Brasil inteiro é assim. 100 mil é o número limite, que é o máximo que tem Inter, Flamengo, então, é uma coisa meio normal no Brasil todo. Mas, nós acreditamos que com o sócio institucional, que vai estar muito beneficiado pela plataforma de educação e saúde, e o sócio-sorcedor, que também vai ter os mesmos benefícios do sócio institucional, com as outras vantagens que nós vamos oferecer, que nós vamos anunciar em breve, com certeza, o potencial é até superar isso. Por quê? Porque não vai ficar atrelado somente ao estádio. Ele vai ter vantagens muito interessantes fora, além de ir ao estádio. e você tem que considerar também que uma grande maioria da torcida do Cruzeiro está no interior de Minas Gerais e espalhado por outros estados. E eles, de vez em quando, reclamam. Pô, como que eu vou ser sócio-torcedor se eu dificilmente vou poder ir ao campo? Então, nós estamos dando a oportunidade, quando eles estiverem aqui, ir ao campo, mas nós estamos dando um benefício real para aqueles que, mesmo afastados, mesmo no interior de Minas, no interior do Banco, serem ou torcedores, sócio-torcedor, sócio-institucional, que é uma nova modalidade que vai ser lançada, vai ser criada, que é com benefícios reais. Então, aqueles que são e gostam, e mesmo outros, que não têm necessidade mesmo de ser cruzeirense. na hora que eles colocarem na mesa e fizerem conta, falam, vale a pena ser um sócio do Cruzeiro, porque eu vou ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro mesmo. Então, esse vai ser o grande chamamento. O lançamento parece-me que está marcado para o dia 27 agora, não é? É o final do mês. Será. Ok. No final do mês a gente vai fazer esse lançamento. 27? Não, ainda, dependendo da agenda do presidente, porque tem que participar, entendeu? não tem que ver com a secretária dele. 27. Eu vou rolar. Só uma dúvida aqui que o ministro fala que... Mas é uma questão só de agenda, mesmo no final do mês para a partir de setembro a gente já... Eu falo com o ministro aqui que sócios funcionais e sócios que fizeram artigos até dezembro terão desconto de 50%. Os sócios antigos não terão... Claro, todos eles. Absolutamente. E os novos sócios. O Léo também está em treino, não é? É, a última pergunta, rapidinho, porque a gente está transmitindo aqui ao vivo e eu já vi aqui uma grande quantidade de pessoas perguntando quais cursos que a Unicor oferece. Quais cursos serão oferecidos aí para quem quiser... Está no release, mas eu acho que você não tem fácil. Mas pode... Cita aí. Estou sem o meu portfólio, mas está no release. Tem aí, o Tudio. A gente passa aí agora. Está aí? Está no site. Eu vou dar a vocês aí. Eles hoje têm disciplinas como administração, arquitetura, ciências contábeis, educação física, engenharia civil, letras, música, pedagogia, gestão comercial, recursos humanos, biomedicina, fisioterapia e... A partir do ano que vem já estão criando a escola de medicina aqui, não é, em Belo Horizonte? Medicina não é EAD, isso aí é Unicórcio. É graduação. Mas então é uma variedade muito grande. Turismo e gestão financeira, falou, também vai estar no site, viu, gente? Gestão de esporte, cosmetologia e estética, fisioterapia, falou nutrição, bacharelado do esporte, serviço social. são uma diversidade de cursos para todos os gostos e profissões. Muito interessante. Com o conceito 4 no MEC, é bom lembrar que o Cruzeiro fez essa parceria pensando também na qualidade. Acho que é bom destacar isso, a qualidade do ensino e que já vem fazendo parte da tradição da Unicórcio. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado. O Leo continua com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.